Para você que gosta de automobilismo, hora de falar de velocidade aqui no Auto Mais. Olha que semana movimentada, muita discussão em torno do acidente envolvendo os dois pilotos da Red Bull na Fórmula 1, o Max Verstappen e o Daniel Ricciardo, o Ricciardo acabou enchendo a traseira do Verstappen. Qual é a sua opinião em torno desse acidente? Eu já tenho a minha, eu acho que o Verstappen deu uma exagerada ali na forma como ele fechou o companheiro de equipe, especialmente por ser o companheiro de equipe, deveria ter tomado um pouco mais de cuidado, né? Ele move o carro de um lado para o outro de um jeito meio estranho ali e a Red Bull ficou meio em cima do muro. Ela disse que a culpa é dos dois, botou os dois pilotos para pedir desculpas para a fábrica inteira lá na Inglaterra, né? Então a coisa não está muito legal para o lado dos dois pilotos da Red Bull, não. Mas essa é a minha opinião, eu coloco na conta do Verstappen. E por falar em Fórmula 1, eu tive a chance de conversar com um antigo adversário do Lewis Hamilton, um cara que conheceu o Lewis ainda no kart, dividiu muitas curvas com ele e contou algumas histórias interessantes para a gente, não só do Lewis, mas também da carreira dele. Estou falando do Sérgio Jimenez, com quem a gente conversou lá na etapa da Porsche Cup em Curitiba. A entrevista é agora, dá só uma olhada. Bora lá. Vamos lá. A gente está vivendo uma experiência diferente aqui em Curitiba nesse fim de semana. Vou ter a oportunidade de levar o Sérgio Jimenez para o autódromo. Eu queria começar do começo. Você correu de kart, foi um dos maiores kartistas do mundo aí, brigou com o Nico Rosberg, com o Lewis Hamilton, uma geração de ouro do kart. Como é que era correr com esses caras? A equipe deles era só os dois. Não tinha mais nada, ninguém incomodando, muita gente trabalhando para eles. Dava um sabor especial andar junto, né? Eles eram, claro, já tinham um foco de mídia grande em cima. Era o Nico, que era filho do campeão do mundo, o Hamilton, que era uma estrela aí, ascendente. Mas foi um desafio muito bacana e foi um ano de muito aprendizado aí, de apanhar muito também. Depois você reencontrou o Lewis Hamilton na Fórmula Renault. Você chegava como campeão brasileiro de Fórmula Renault, né? Foi até um prêmio para você. E vocês foram companheiros de equipe. Como é que era dividir uma equipe com o Hamilton? Nunca tive muito contato com o Hamilton, proximidade mesmo, de amizade. Ele era um cara um pouco afastado, ele sempre chegava direto para o treino. Ele, naquela época, eu tinha 18 anos, ele tem a minha idade, ou é um ano mais novo, eu acho. E eu lembro que eu tinha um Escort, que eu comprei, que era 92, verde, musgo. E ele chegava de Mercedes, todo o treino, e tinha todos os aparatos técnicos. E a McLaren, sempre, todos os treinos e corridas, iam com dois caras com ele, para acompanhar e fazer. E ele sempre foi muito bom, muito rápido. E, é claro, que com apoio e suporte, não podia ser outra coisa que a gente vê hoje. A gente está dentro de um Porsche, o Porsche KIN-S e Hybrid. É um carro híbrido, né? Ele tem aí a tecnologia do motor elétrico aliado ao da combustão, que é a tecnologia que a Porsche usou em Le Mans nos últimos três anos para vencer a prova. Você, como piloto, acredita que os carros elétricos ou híbridos são o futuro do automobilismo? Você se vê, daqui a pouco, daqui a alguns anos, guiando um carro elétrico ou híbrido aqui no Brasil, ou onde você for competir? Eu acho que o Brasil vai demorar um pouco ainda para chegar à categoria. Na Europa já está acontecendo. A Jaguar está lançando uma categoria junto com a Fórmula E de carros de turismo, né? Que vai acontecer agora no final de 2018, se não me engano. E são 20 carros que eles vão lançar elétricos totalmente. É o futuro em termos de, que todo mundo fala de sustentabilidade e tudo isso. Então, eu tenho curiosidade de poder dirigir. Eu gostaria e eu vou ter, se der um carro híbrido, porque eu acho bem interessante a tecnologia, é bacana. Estou jogando contra o meu próprio negócio, porque eu tenho um posto de gasolina, mas eu acho que não tem jeito. Bom, voltando a falar da carreira do Sérgio Gimenez. Você passou também pela 1GP, que era uma categoria que prometia muito, né? Na equipe do Emerson Fittipaldi, o Team Brasil. Agora eu vou te colocar numa sinuca de bico, mas para que serve um entrevistador se não for para isso, né? É verdade que o Emerson Fittipaldi se ofereceu para ser o seu manager ou empresário e você por algum motivo recusou? Assim, o contrato não me garantia nada, né? Assim, nem que eu, não garantia nem que eu dirigisse um bug. Então, eu fiquei um pouco no muro se assinava ou não e na época eles tinham uma participação na minha carreira, se eles arranjassem ou não aquela vaga, né? Para mim. Ganhos sobre os seus lucros. Exato. Então, eu estou justo até que se eles me colocarem para correr, né? Ou me arranjarem uma categoria para correr. E agora, se eu, por forças próprias, foi o que aconteceu alguns anos depois, vamos dizer, na Stock Car, né? Consegui cavucar a minha carreira, voltar para o GT e andar na Stock Car, sozinho, sem ajuda, é injusto eles ganharem em cima. Foi quando eles me tiraram daí da 1GP, né? E colocaram aí outros pilotos e assim foi caminhando. E depois o Célio Gimenez também teve a chance de guiar alguns dos carros mais espetaculares de Gran Turismo. Já tinha guiado no Fórmula, né? Chegou até a GP2, a 1GP e aí foi para o Gran Turismo, que são os carros que a gente conhece do videogame, né? BMW Z4, Audi R8. E aí tem uma cena maravilhosa lá na GT Series, de quando ele estava correndo latinho, pit stop para troca de pilotos. E aí dá um problema no pit stop. O Célio Gimenez tenta resolver daquele jeito que ele estava acostumado lá em piedade quando dava algum problema. O que você fez, Gimenez? Pô, eu e o Zonta sempre trocamos muito rápido, nós éramos magrinhos, então sai e entra um rapidinho, o pessoal caprichou muito na parada e quando eu fui fechar a porta, a porta não fechou. E aí ela não fechou uma, não fechou duas, não fechou três. Aí eu simplesmente na minha cabeça, naquele momento, depois olhando e lembrando, a minha única coisa era assim, vai fechar, se é por bem ou se é por mal, você vai fechar. Bom, Sérgio, a gente está chegando aqui no seu habitat natural, o autódromo, espero que você tenha curtido essa carona, que em casa também o pessoal tenha apreciado essa conversa. Boa sorte nos seus novos caminhos aí e a gente volta a qualquer hora aqui com o Automize Racing. Valeu, galera. E aí